com Vangione Rojas Peselha Leonardo Ponzi a libertar para Funes Mori novamente Funes Mori Vangione Rojas Vangione a conseguir cortar de qualquer maneira Jorge Moreira e a ganhar inclusive a este lançamento de linha lateral defesa direito bastante competente este Jorge Moreira jogador de 24 anos desde 2010 ao serviço do Libertad Rojas a conseguir fugir bem da primeira zona de pressão o River Plate agora a ser surpreendido o Driucci sobra ainda assim para Ponzi Teo Gutierrez Vangione Rojas Ponzi variação de Ponzi para Gabriel Mercado cruzamento de Mercado para recuperação defensiva mais uma vez de Moreira agora um bom trabalho de Vargas exceção feita a este passe de Claudio Vargas mais uma vez o número 6 do Libertad jogador que já atuou no futebol italiano onde representou a Udinese Camacho Sanchez na contra-resposta Rojas pode devolver para Carlos Sanchez aí está o Uruguai o Sanchez cruzamento de Sanchez que é de seguimento ainda com a tentativa de recarga mais uma vez o River Sanchez Ponzi Demasiado denunciado o ataque do River Plate o mesmo sucede nesta tentativa de resposta do Libertad sempre com Hernán López muito desapoiado na frente de ataque e aqui revemos o lance de Einstein cruzamento bem tirado por Carlos Sanchez depois com capseguimento de Driucci para mais uma boa intervenção de Rodrigo Munhoz Décimo segundo jogo entre River e a Libertad o último frente a frente foi na Libertadores de 2006 na altura nos quartos de final da competição foi o Libertad que seguiu em frente para a ronda seguinte em relação à Copa Sul-Americana esta é a segunda vez que as duas equipas se encontram a primeira foi em 2003 na altura com apuramento do River para as meias finais da competição duas equipas que em termos internacionais têm estado muito equiparadas nesta Copa Sul-Americana de resto para ambas esta é a décima presença na competição a segunda consecutiva com esta curiosidade no ano passado em 2013 River e Libertad foram eliminados pelo mesmo adversário o River Plate nos quartos de final perdeu com o Lanos Lanos que afastou nas meias finais o Libertad acabaria por ser o Lanos a vencer a Copa Sul-Americana do ano passado e assim sendo é o atual detentor desta competição primeira alteração na partida com a saída de Cláudio Vargas González cruzamento de González o corte foi de Ramiro Funes Mori acabou por ser uma troca por troca na formação Paraguai com a saída de Vargas e para a entrada do também médio Ivan Ramírez jogador de apenas 19 anos de idade este Ramírez jogador da cantera do Libertad Hernán López aqui o temos Ramírez a ser pressionado bem falta por Leonardo Ponzi Leonardo Ponzi é claramente um dos mais experientes no relevado médio de 32 anos apenas conheceu dois clubes na sua carreira o River e também o Saragossa livre para o Libertad Marcelo Baralver a afastar com a luva direita e agora esta transição ofensiva do River Ponzió para Sanchez fica a pedir braço do jogador do Libertad o árbitro a mandar jogar Ramírez ainda Ramírez a colocar sem apuros Ramírez a conseguir colocar aqui para Roman depois também com Paulo Buena Leonardo Ponzió Leonardo Ponzió uma defesa a dois tempos de Rodrigo Monzió a provocar algum frisson nas bancadas aqui revemos o passe transviado de Leonardo Ponzió acabou por abdicar cedo demais do lance Lucas Boia Adrioso Sanchez atenção ao River um remate demasiado cruzado por parte de Adrioso tinha o apoio de Carlos Sanchez podia perfeitamente ter devolvido o passe mais à frente também Teo Gutiérrez ainda assim Café Tero estava em posição de fora de jogo arriscou Adrioso ainda assim sem emprego para Rodrigo Munhoz jogo inteiramente dominado pelo River que mantém uma boa consistência no relevado em linha com aquilo que tem feito também recentemente o River Plate ainda sem qualquer derrota esta temporada não só no campeonato mas também nesta Copa Sul-Americana só com vitórias até à data só com vitórias e com sete golos marcados e um sofrido nesta Copa Sul-Americana Rojas entretanto Marcelo Galhardo prepara alterações da sua equipa Teo Gutiérrez Sanchez Ponziu Ramiro Funes Mori Vangiane a ficar curta a devolução de Rojas agora a tentativa de saída para o ataque do Libertad acaba por ser travado em falta González estamos em cima da hora do jogo em Buenos Aires à altura em que Marcelo Galhardo procede a duas alterações na sua equipa um dos que sai é a estrela Teo Gutiérrez o melhor marcador do campeonato argentino por esta altura com 10 golos marcados no torneio abertura 2014 saída também de Ariel Rojas é tempo de dar minutos também aos mais novos a ser lançado neste jogo Martínez e também a Simeone Simeone que marcou o terceiro golo do River no jogo da primeira mão há uma semana em Asunción a quanto a Martínez Tomás Martínez é outro jogador da Cantera do River um médio com 19 anos de idade grande ambiente no estádio monumental de Buenos Aires tudo corre a favor do River Funes Mori recepção de Driucci é bem jogado por Driucci a tentativa de remate de Gabriel Mercado remate que acaba por sair prensado contra as pernas de Benegas Sanchez Driucci Vangiani ainda Vangiani sobra aqui para o remate de Leonardo Ponzio remate ao lado da baliza de Rodrigo Bonhoz Vangiani recuperação de González insiste no entanto Funes Mori grande arrancada de Ramiro Funes Mori cruzamento de Funes Mori agora com González pressionado não só por Lucas Boy naquela zona estava também o árbitro José Hernando Buitrago o que acabou por retirar espaço de manobra ao jogador do Libertad jogo de sentido único em Buenos Aires Funes Mori Germán Pezella Sanchez Triucci pede e recebe Gabriel Mercado Carlos Sanchez Leonardo Ponzio Ramiro Funes Mori escorrega na altura do remate Funes Mori Estamos a chegar aos 20 minutos desta segunda parte Germán Pezella a conseguir chegar a conseguir chegar primeiro do que Néstor Camacho acaba mesmo por ser Camacho o último a tocar lançamento já executado por parte dos milionários dentro de instantes o Libertad vai voltar a mexer recuperação de Benegas recuperação de Benegas novamente Benegas a solicitar a corrida de González o corte no entanto pertence a Leonardo Ponzio estamos perante duas equipas que nunca venceram esta Copa Sul-Americana o River o mais perto que esteve da conquista desta competição foi em 2003 quando foi finalista vencido frente aos peruanos do Cienciano atenção à meia distância prefere Adriúcio e colocar aqui para a entrada de Lucas Boia o passe no entanto demasiado adiantado numa altura em que vamos ter troca de avançados na formação do Libertad com a saída do Uruguai o Hernán López jogo esforçado mas inconsequente de Hernán López entra para o seu lugar Dionísio Pérez jogador que tinha sido titular na partida da primeira mão há uma semana e atenção ao Libertad através do recém-entrado Dionísio Pérez avançado de 28 anos esta é a sua primeira temporada no Libertad antigo jogador do Deportivo Capiatá também do Paraguai uma equipa que por esta altura nos oitavos de final desta Copa Sul-Americana vai medindo forças com poucas juniores A meio da segunda parte vai esgotar as alterações o River com a saída aparentemente de Carlos Sánchez é mesmo Sánchez que vai sair entra Solari acaba por ser uma troca no meio campo do River Plate numa altura em que temos pontapé de canto para o Libertad com capseguimento de Dionísio Pérez vem com vontade Dionísio Pérez ainda assim acaba por ser um capseguimento sem perigo para Marcelo Barofero entrada de Augusto Saldari há instantes um jogador que também alinhou na partida da primeira mão entrou no decorrer do encontro este médio de 22 anos mais um nascido e criado neste River Plate de Marcelo Galhardo no decorrer o no 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 O lançamento para Moreira A ser desarmado Camacho Apertura agora de Benegas para González A ser travado bem em volta González por Lucas Boya González mais uma vez Paulo Buena Para Moreira Agora com um cartão para Ponce A chegar tarde ao lance E a rasteirar Ramirez Aqui revemos o lance Decisão corretíssima por parte do árbitro José Hernando Buitrago Extraordinário ambiente em Buenos Aires Livre batido para o Libertad A ser sancionada falta atacante ao central de Balboena É de facto espantoso o apoio dos adeptos do River à sua equipa Ambiente contagiante nas bancadas do Estádio Monumental de Buenos Aires Com os inchas do River Numa tremenda festa Mais uma vez o Libertad Néstor Camacho É Camacho contra o mundo Ainda Néstor Camacho A perder Camacho Vangioni Vangioni Pressionado por Moreira Leonardo Ponzi Mais uma investida do River Desmarcação na frente Não há posição atentada Atenção ao remate Bola no ferro Mais uma vez Já tinha sucedido na primeira parte Remate A empater No posto direito de Rodrigo Munhoz O seu terceiro Dionísio Pérez Em sexto o River Gabriel Mercado Lateral de direito sempre muito ofensivo Aqui o temos mais uma vez Gabriel Mercado O cruzamento de Mercado Pode marcar o River Remate Contra a cara de Rodrigo Munhoz E agora Este remate de Lucas Boy A sair por cima do trapeção Aqui revemos O remate de há instantes Em cheio No ferro Da baliza de Rodrigo Munhoz O remate foi E efetivamente De Simeone E depois na insistência O remate O remate Aqui de Lucas Boy A acertar em cheio Na cara de Rodrigo Munhoz Com o resultado Com o resultado que está à vista Nas imagens Estamos prestes a entrar Nos últimos 15 minutos Desta eliminatória Segunda mão dos oitavos De final da Copa Sul-Americana O River A caminho Da próxima fase Da competição Onde vamos ter Um escaldante River Plate Estudiantes Frente a frente Argentino Nos quartos de final Da Copa Sul-Americana 2014 Reposição para o já Recuperado Rodrigo Munhoz Insistência De Kamacho Depois a fazer falta Sobre Funes Mori Lucas Boy Solari Escorrega Boy Recupera muito bem Driucci Gabriel Mercado Solari Cruzamento de Solari E parece-me ter sido O jogador do Libertá O último a tocar Por cima do Travessão Ponto a pé de canto Para o River Aqui revemos O cruzamento de Solari Depois a Meias Martinez E também Roman Ponto a pé de canto Para os argentinos Cruzamento Tirado Atenção ao segundo posto E é grande Penalidade Ou será que não? O árbitro Interrompe Mas Já estaria Em posição Adiantada O jogador do River Ficou a claríssima Ideia De que o árbitro Tendo em conta Também o envolvimento Do lance Com a queda Do jogador Argentino Que tinha marcado A grande Penalidade Sucessivas Vagas de ataque Do River Gabriel Mercado O cruzamento De Mercado Já não chega a tempo Para evitar a saída Da bola Moreira Esgota as alterações Também a formação Paraguaia Entrada de Recalde É a derradeira alteração No conjunto Orientado por Pedro Sarabia Já pouco ou nada Há a fazer Teria que marcar Três golos O Libertar Para Empatar as contas Desta Eliminatória Mais uma vez O River Era de facto Uma extraordinária Abertura de Adriúcia Para Lucas Boia A tentativa De desmarcação De calcanhar No ataque Do River Entretanto Quem saiu No Libertar Foi Néstor Camacho Jogo de Muita entrega Também De Néstor Camacho Nesta formação Nesta formação Do Libertar Desde os 23 minutos Da primeira parte Joga Reduzida a 10 Após vermelho direto A António Barreiro Cruzamento de Gabriel Mercado Agora Moreira A afastar De qualquer maneira Tenta Dionísio Pérez Ganhar sobre Funes Mori Mas Acaba por não conseguir Moreira Balbuena Passa-se Em critério Está Em definitivo Entrega Este Libertar Do Paraguai Lucas Boy Agora com a presença De Saldari Cruzamento de Saldari Ainda a insistência Do River O cruzamento Ao segundo posto Mas Há pressão Em falta De Vantjani Nas costas De Moreira De Vantjani Livre batido Por Baro Vero Leonardo Ponziu Lucas Boya Mais um duelo Entre Moreira E Vantjani A conseguir Levar a melhor O lateral Direito Do Libertar A abraçarem-se os dois Os jogadores Não só Antes Da bola sair Mas Também Já quando Estavam os dois De pé Acaba por ser Um bom sinal De esportivismo Últimos 10 minutos Em Buenos Aires É o tempo É o tempo que falta Para o River Plate Avançar para os quartos De final Da Copa Sul-Americana A pedir ainda Um derradeiro esforço Aos seus jogadores Pedro Sarabia Benegas Benegas Não consegue Receber Recalde Agora melhor Nesta recuperação Dionísio Pérez Benegas Sempre muito bem Leonardo Ponzio Um jogador de equilíbrios Este Leonardo Ponzio A compensar muito bem Sobre a direita Da defensiva Resposta imediata Do River E o árbitro indica Ponta Pétcan Após o corte De Roman Sobre Simeone Ponta Pétcan Para o River Cruzamento Na grande área Com intersecção Da defensiva Do Libertad Insiste a formação Argentina Saldari O remate De Saldari Por cima Do travesão Não foi Saldari Mas assim Martinez O homem que Tinha batido O pontapé de canto De Einstein Aqui revemos O trabalho Do jovem Martinez Ainda assim Por cima Do travesão A não forçar Muito Na intensidade Do River Plate As operações Estão totalmente Controladas Também com o técnico Marcelo Galhardo A dar minutos Aos jovens Da cantera Abertura de Ponzio Para Vangioni Ainda Vangioni Cruzamento De Vangioni Vai Defendendo Como pode O Libertad Gabriel Mercado Bola recolocada Na grande área Sobre para Recalde Em esforço A saída Para o ataque De Ramirez A ser travado Ramirez Gabriel Mercado Correu muito Marcado Na zona direita Do River Plate O mesmo Sucedeu com Vangioni No corredor esquerdo De facto Dois Lotrais Que aproveitaram Também As Debilidades Defensivas Do Libertad Para Apoiarem Sempre muito A propósito As manobras De ataque Do River Aqui está Mais uma vez Vangioni Fantejani Fantejani à esquerda Gabriel Mercado À direita Leonardo Ponzio Sempre A manobrar No corredor central E atenção ao River Pode marcar Mas este passe De Lucas Boia A sair Demasiado Adiantado Para Martínez É tempo Também Do River Gerir o esforço Outros Compromissos Importantes Estão aí Ao virar Da esquina Para a equipa Orientada Por este homem Marcelo Galhardo Já na próxima jornada Do campeonato Temos A deslocação Do River Ao terreno Do Atlético Rafael Décima terceira jornada Do torneio Abertura 2014 Uma competição Que o River Lidera Curiosamente Neste torneio Abertura 2014 Já lá vamos Primeiro este remate Para Ponta Petcat Curiosamente Depois do Atlético Rafael O adversário Do River No torneio Abertura Vai ser O Estudiantes Ou seja Temos em perspetiva Um duplo duelo Entre River E Estudiantes Serão três jogos Consecutivos Entre As duas equipas Primeiro Na primeira mão Dos quartos De final da Copa Sul-Americana Depois esse jogo Para o campeonato E finalmente A segunda partida Dos quartos De final Desta Copa Sul-Americana No espaço De Quinze dias River E Estudiantes Vão Encontrar-se Por Três vezes Livre batido Por Rodrigo Munhoz Acaba por fazer Uma boa exibição O guarda-redes Do Libertá É muito Por culpa De Rodrigo Munhoz Que este resultado Está apenas Em 1-0 Para o River Apenas uma defesa Mais difícil Fez Marcelo Barover Claramente um Espetador Nesta segunda mão Dos oitavos Da Copa Sul-Americana 88 minutos Em Buenos Aires Gabriel Mercado Na enésima vez Que recebe a bola Em terrenos adiantados Sobre a direita Foi ele que marcou Recorte-se O único golo Da partida Aos 42 minutos Aqui está Mercado A devolução De Solari A sair Diretamente Na linha Lateral Atlético Nacional De Colômbia Universidade César Valheiro Do Peru São Paulo Do Brasil Emelec Do Equador River Estudiantes Ambos da Argentina Este é o quadro Já definido Nos quartos De final Da Copa Sul-Americana Resta Saber O que O Boca Juniors Vai conseguir Fazer Frente Ao Deportivo Capiatá O jogo Da Segunda Mão A ser Decisivo Para as duas Equipas Após a vitória Surpreendente Dos Paraguaios Do Capiatá No primeiro jogo Em Buenos Aires No La Bombonera Vitória por um zero Do Capiatá Quem seguir em frente Vai encontrar Nos Quartos de final Os Paraguaios Do Serro Portenho Estamos já em tempo De compensação No Estádio Monumental Pezelha Gabriel Mercado Oles nas bancadas O remate De Simeone Afasta De qualquer Maneira Balbuena Acaba por ser Um final De jogo Demasiado Penoso Para o Libertad Vangiane Recuperação De Balbuena É não conseguir Sair na transição Ofensiva Dionísio Pérez Leonardo Ponzi Estamos já dentro Do último minuto Do tempo De compensação Gabriel Mercado De calcanhar Para Saldari Tenta a cereja No topo do bolo River O remate De novo Com defesa De Rodrigo Munhoz Grande combinação Entre Gabriel Mercado E Saldari De novo Para o River O remate E ele está É mesmo a cereja No topo do bolo Simeone 2 a 0 Para o River Final do jogo De facto Penoso Para o Libertad A equipa Lutou muito Reduzida a 10 Desde os 23 minutos Ainda para mais Na casa do adversário Perante este River De grande nível Sem qualquer derrota Esta temporada Acaba por Fazer o 2 a 0 Simeone Com assistência De Ramiro Afonés Mário Simeone Marcou na primeira mão Volta a marcar Também neste Segundo jogo É de resto O segundo golo De Simeone Na presente edição Da Copa Sul-Americana E aí está É também o final Do jogo Lá em Buenos Aires O River Tal como era Esperado Ainda antes Do início Deste jogo Desta segunda mão Está com Os dois pés Nos quartos De final Da Copa Sul-Americana Jogo muito sério Diga-se Ainda assim Por parte do River Plate Mesmo vencendo A primeira mão Por 3 a 1 Os milionários Não facilitaram Neste segundo jogo O Lovretos Teve um Libertar Que tentou Jogar o jogo Pelo jogo Mas já sempre Com muitas dificuldades Mesmo 11 contra 11 Só deu o River E o que dizer Depois dos 23 minutos Após o Vermelho Direto Ao jogador Do Libertar Jogo de sentido único Como traduzem também De resto Estes dados Estatísticos River 2 Libertar 0 Marcaram para A formação argentina Gabriel Mercado E também Simeone Nos quartos De final Vamos ter um Escaldante River Plate Frente a frente Argentino No próximo patamar Desta Copa Sul-Americana Espero que tenha gostado Desta transmissão Desejo-lhe A continuação De uma Boa semana Com a Sport TV Desta Copa Desta Copa Desta Copa Desta Copa